E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês no canal Velho Chico, cidade de São Francisco, Minas Gerais Nós estamos aqui de frente à Igreja Matriz, no caso da cidade aí, mostrando pra vocês Mais um registro pessoal, atualização do Rio São Francisco Ó pra vocês verem essa parte aqui, como é que a correnteza tá descendo forte, ó O rio tá subindo bastante Ó pra vocês verem, ó, esse pedaço aqui, ó O nível do rio I, lá a sede onde fica a bomba da Copasa, né? Aliás, a gente tá mostrando esse registro pra vocês aí A gente passou lá na régua mais cedo, pessoal E o nível do rio tava em 8,60, 62 Tá aumentando aí, 20 centímetros por dia, pessoal Bom demais o nível do rio, sempre aí tá enchendo Chovendo essa semana toda aí, pessoal Com certeza que agora vai ter peixe No Rio São Francisco, esse ano vai ser bom de peixe Depois que a pescaria abrir aí, a gente vai tá fazendo uns vídeos de pesca pra vocês aí Mostrando aí as variedades de peixe que tem no Rio São Francisco Se vocês já gostam de vídeos de pescaria aí Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você estar acompanhando o vídeo O tempo tá ficando nublado aí Mais tarde pode ser que chove mais, né? A previsão de chuva aí pra semana toda E quando tá com o tempo nublando, pode ser que chove mais tarde Represa de Três Marias, que atualização que eu peguei lá pela fonte da Semig Está em 65% Foi essa atualização que eu recebi e aí eu vou tá colocando pra vocês aí A represa de Sobradinho eu não consegui tá olhando lá Depois eu vou pesquisar direitinho e eu coloco pra vocês em outra atualização aqui do Rio São Francisco E é isso aí Continua subindo bastante, pessoal Esse lugar aqui, ó A correnteza é bem forte aqui É até perigoso, né? Que a pessoa querer vir confiar aqui Aqui tem umas pedras, dá pra caminhar aqui E tem um... e é bem escorregadinho aí Parte perigosa que a gente tem aqui, né? Mas a pessoa tendo consciência aí Ninguém vai tá descendo aqui não Tinha um pessoal também mais cedo banhando no Rio São Francisco aí Eles pularam Tinha um pé perigoso, né? Que o que me parece a pessoa não sabia nadar direito E pulou no Rio Mas deu tudo certo Eles conseguiram sair Mas não dá pra confiar no Rio São Francisco, pessoal É o dizer dos mais velhos, né? O Rio gosta de quem sabe nadar Então toma cuidado aí na hora de tá banhando no Rio Porque as águas estão bem perigosas nesse período, viu? Ele já é perigoso na seca Na cheia é mais perigoso ainda Mas então é isso aí, pessoal Essa é a atualização do vídeo de hoje Se vocês gostarem do vídeo Se inscreve no canal aí E ativa o sininho Para vocês ficarem por dentro de mais vídeos, beleza? Então é isso aí Um abraço pra vocês Falou e tchau, tchau Só mais, tchau Vai, senhor Vai, senhor Vai, tchau Não, peraí Tá bom Eu tenho aqui Vai dar uma vez Não, não, não Não, não Não, não Eu estou morrendo Eu estou morrendo Você perdeu Descer Eu estou atirado Eu estou atirado Eu estou atirado E aí